Esperando o ônibus, volta a rua, oi! Missão mijar no pingatinho! Oh, Senhor! Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Cheguei, rodoviária de Rondinha, quer dizer, arroio de sal, agora vou pra Rondinha. Ah, eu já falei que chegamos, né? Agora tô procurando um táxi ou coisa, vou ver o Uber agora também, vou chegar mais perto ali do Centrão. Menome, bonitinho, iluminação aqui. Pra praça. Rooio do sal, o barulho. Quem trabalhar de Uber aqui, pop, ganha dinheiro, porque olha, tem um cara e o cara fica se fazendo pra aceitar e pegando coisa boa só. Nem oito horas. Thiago Verna. Valeu? Bom serviço, obrigado. Temos conversando altos papos sobre criação de filhos. Vamos ali, escuridão. Temos conversando altos papos sobre criação de filhos. Temos conversando altos papos sobre criação de filhos. Temos conversando altos papos sobre criação de filhos. O que é isso? O que é isso? Quem é que sente a sensação de pertencimento quando chega na beira do mar? Vamos lá dar uma caminhadinha. Bom dia, bestia club. Peguei o que eu sou, Brasil. O que é isso? Screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. O que é isso aqui, cara? Olha só. O que é isso aqui, cara? O ano que vai ser tão desafiador quanto em 2021. Olha que legal o quarto aqui dentro. Eu vou pegar essa trânsito aqui, hein? Vai dar uma banha. Vamos ver o que vai ser depois. Se eu volto, se eu continuo. É tudo uma incógnita. Um pouco eu vou na beira do mar, caminhar também. Eu gosto de fazer isso. Me faz bem. Eu vou fazer uma tocada, hein? Vou ali num posto. Fechei pra tocar. Eu vou levar vocês comigo aí pra mostrar qual é que vai ser. Fechou o do ano de 2022. É um posto aqui em Bom Dia. Vai tocar a banda do rato daqui a pouco aqui. Eu vou fazer um vídeo, umas fotos também. Primeiro trampo de olho. Eu tô muito feliz por ter rolando. Vamos. Tá bacana, então, pra esse primeiro vlog do ano. Eu agradeço por ter assistido até aqui. Não se esquece. Compartilhe o vídeo. Comenta aqui embaixo. E se inscreve no canal. É importante. Vamos pra cima em 2022 com muita fé e vontade. Que tudo dê certo pra mim, pra ti, pra todos nós que estamos precisando. Paz. E obrigado por assistir. E obrigado por assistir. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL